Oi, quartos anos, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a Tia Dani veio falar sobre o líder para vocês, né? Sobre o Olém, o líder em mim, criando uma sala de aula de liderança. E nós vamos falar aqui sobre os papéis de liderança, né? Então a Tia Dani vai ler aqui com vocês e gostaria que vocês prestassem atenção e já fossem pensando aí qual é o papel de liderança, de líder que você tem na sua sala de aula. Quem está em casa aí? Que papel de liderança você exerce durante as aulas, ao vivo? Vocês respeitam a hora que a Tia está falando? Vocês respondem na hora que é para ser perguntado, para ser respondido? Vocês ajudam o andamento da sala? Como que vocês se comportam? Como vocês são? Como é a sala de aula aí ao vivo, tá? Então, papéis de liderança. Você já sabe que todos nós podemos ser líderes. Todo mundo pode ser um líder, pode se tornar um líder, né? E lembrando que o líder, ele não dá uma ordem, né? O líder, ele ajuda, né? Ele participa, ele não usa aí do poder que ele tem, ou da situação onde ele está aí, né? Para se aproveitar. Não, ele aproveita sim, mas para ajudar, para ser companheiro, né? Para exercer aí a liderança em favor, né? Da bondade, usando sempre a humildade, o caráter que ele tem. Então, olha lá. Você já sabe que todos nós podemos ser líderes. Sendo assim, cada um de nós pode contribuir para fazer da nossa sala de aula um lugar para aprender e para ajudar os outros. Os papéis de liderança nos ajudam a ajudar. Então, olha lá. Use a ferramenta de liderança Tempestade de Ideias. Vocês lembram aí da Tempestade de Ideias? para identificar papéis de liderança que você acredita que podem beneficiar a sua sala de aula. Use sua criatividade. Então, aí nós temos uma maçãzinha aí. Papéis de liderança da turma. Tem um exemplo. O líder da reciclagem. Que líderes mais nós temos na nossa sala? Completem as maçãzinhas aí. Vocês vão completar. Nós temos o líder da organização. Nós temos o líder da tarefa de casa. Nós temos o líder do armário. Nós temos o líder do cumprimento. Nós temos o líder da acolhida. Então, nós temos vários papéis de liderança, né? O líder da amizade. O líder da reconciliação. Nós temos muitos aí, né? Papéis que nós podemos ajudar aí a exercer dentro da nossa sala de aula, tá? E aí está assim agora. Agora que você pensou, vocês escreveram na maçãzinha aí, né? Tem alguns papéis possíveis aí de liderança que podem beneficiar a turma. Escolha dois deles e descreva qual o objetivo principal e as responsabilidades de cada um. Então, vamos supor. O papel de liderança. O papel de liderança do líder da organização da sala. Qual é o objetivo principal que esse líder vai ter? Que objetivo ele tem? Então, o líder da organização, ele tem que manter o quê? A sala organizada. Ele tem que ajudar aí nas tarefas com a professora. Tem que fazer um papel legal aí com a sua professora em ajudá-la aí na sala de aula, né? E que responsabilidade ele tem? Ele tem que ser responsável pela sala, em ajudar esses amigos a se organizarem, a serem organizados, né? A estar sempre acompanhando a sala de aula e ser um amigo, assim, paciencioso, né? Carinhoso, usando sempre a educação para falar com o seu amigo, né? É isso que é ser um líder. E agora, papel de liderança, vocês vão escolher aí o outro e vocês vão colocar aí, tá bom? E vocês podem substituir esse exemplo que eu dei também. Papel de liderança, um objetivo principal e quais são as responsabilidades dele dentro da sala de aula, ok? Então, está assim. Compartilhe com a turma os dois papéis de liderança que você escolheu. Conheça também os papéis de liderança que seus amigos escolheram. O professor vai ajudar você a fazer uma lista com os papéis de liderança escolhidos para que comecem a colocá-los em prática. O líder, ele tem que ser, praticar todos os dias essas atividades, né? A liderança, ela é praticada na nossa vida, em casa, na escola, na rua, né? O líder, ele faz a coisa certa sem que ninguém esteja vendo, ok? E aí, nós temos uma charadinha aí. Vocês sabem, vocês sabem a resposta? Quanto mais você trabalha, mais eu como. Você me deixa cheio. Eu deixo você preparado. Quem sou eu? Hum, ele fica dentro do seu estojo. Uma dica aí, hein? Ele fica dentro do seu estojo. Depois vocês respondem para as tias aí se vocês acertaram, tá bom? E aí, eu vou falar para vocês sobre uma tarefa de casa muito importante. Hoje, dia 19 de abril, a gente comemora o quê? O dia do índio, né? Hoje é dia do índio, né? Um papel muito importante, um líder muito importante aí na nossa história do nosso país, né? Na nossa história do Brasil. Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem o quê? Juntando essa comemoração do índio, né? Que a gente trabalhou aí em sala de aula, os papéis de liderança. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre quem são os líderes indígenas e quais são os papéis de liderança que eles exercem dentro da sua tribo, tá? Quem são os líderes indígenas aí de uma tribo? E qual é o papel de líder que ele tem dentro dessa tribo? Fácil, né, galera? Ai, tia, que caderno eu posso fazer? Eu posso usar o caderno de história, tá? Colocar lá como uma hemeroteca de história, né? E falar sobre o dia do índio, os papéis de liderança aí que esse líder dessa tribo tem. Tá bom, pessoal? Um beijo, um queijo. Bye, bye. Nossa aula de líder vai ficando por aqui. Até a próxima.